Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é tinta, é direitamente É porque o raqueiro quer correr atrás Pega a boi sem medo até não aguenta mais Eu tô cansado de desprezo, amor, não suporto mais não E nem o meu cavalo aguenta mais esse roirão Eu vou para a nossa relação assim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou para a nossa relação assim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque o raqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo até não aguenta mais Eu tô cansado de desprezo, amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta mais não Eu vou para a nossa relação assim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou para a nossa relação assim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa de correr atrás de gado ruim Pega o bom dia cansa 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 de gado ruim Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido De tirar da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom Não importa, caminhão Paguei o mundo e forró, me ganhei o que eu fiz Vamos nessa, meu irmão A saudade tá queimando tudo Por dentro tá fazendo furo Vou tentando apagar o incêndio Meu coração insiste acender Pra não chorar Corrindo a voa Fingindo a voa Tudo de boa Eu te chamo, te empolho Não ouço me responder Já não vale a pena ir buscar Em outra pessoa o que só encontra em você Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tirar da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tirar da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tirar da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom O nome da canção é Fazendo Puro Vamos no sucesso do rock É bom que é pressão, meu irmão Passa o mais do que é especial dele É bom que é, tá ganhando É pressão, ok Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde e nos separar Eu juro não acreditava lhe ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde e nos separar Eu juro não acreditava em te reencontrar Eu juro não acreditava lhe ver novamente Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Eu juro não acreditava em te reencontrar 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 Se ao menos tu quisesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Tu parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexoso e long Me pego pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Falou meu parceiro, eu sou o meu Arreios Direto de Cachoeirinha É o novo patrocinador da tropa do Raqueiro Vian Tamo junto meu Raqueiro Vian Se ao menos tu quisesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Tu parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexoso e long Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sassá Reico O esporte do Brasil patrocinador oficial do Viana Cantor Do Marquês Mãe Forró Carreta do Bote O caminhão de ferro Lome e Cedê Não mais mais Caso na Razeira União Tôs Só proteção, Reico, lá tem nome É União Tôs Atualizei, Lourdes e Cedês Forró de vaquejada do jeito que tu gosta Vai, Lourdes e Cedês Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que namorar Quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que... Eu vou beijando no cangote Apertando as vorena Forró do interior A gente tem que ter esquema Vou beijando no cangote Apertando as vorena Forró do interior A gente tem que ter esquema E o sofoneiro Toca bará, bará Não solta essa sofona Toca até o sol raiar E o sofoneiro Toca bará, bará Toca na pegada Que o porro quer dar Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que... Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que namorar RD7C3 Factory Atacado Miliana de Asiana Toma boa, tamo junto Grava o Black CD Eu vou beijando no cangote Apertando uma morana Corró no interior A gente tem que ter esquema Vou beijando no cangote Apertando uma morana Corró no interior A gente tem que ter esquema E o sofoneiro Toca bará, bará Toca essa sofona Deixa o porro balançar E o sofoneiro Toca bará, bará Taca o dedo na sofona Eu quero ver o sol Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr Correr, 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 correr Eu quero ver o boi correr Vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa A gente tem que namorar O raqueiro bom de morral Bora, sarsa, veículo Cunhado, sua proteção, veículo O raqueiro O esporte é prazinho, correr Segunda semana de dez Pode chamar de assinete Pode espalhar que eu não peço Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração chamante meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração chamante meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que cê quer pro perto O passatempo que nunca passou O parâneo malvadeiro E vai dançar o meu piseiro E hoje vai ter vagueirada O meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro inteiro Vai ter cachaça O pressão E as moreninhas Do Doriçada Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vai rebolando o bumbum Rebola neném O raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vai rebolando o bumbum Rebola neném O raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém E vem na sal meu piseiro E hoje vai ter laqueada O meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro pequeno Vai ter cachaça Com pressão E as moreninhas Doutorizada Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vai rebolando o bumbum Rebola, neném O raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vem O raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Oi, meu vaqueiro Viana Alô, meu vaqueiro Viana Dá pra ficar mais comigo? Oi, Dornado, oi, Dornado Por que, meu vaqueiro? Sabe por quê? Um pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulherada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amor Prometo que só amor, prometo que só amor Toda pegada o vaqueiro mais gostoso É mil vezes mais gostoso Olha, peguei meu celular Desliguei da cara dela A mulherada tá ligando Eu quero ficar com ela A festa tá bombando A noite vai ser pela O telefone tá tocando Eu quero variar com ela Pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulherada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amor Prometo que só amor, prometo que só Pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulherada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amor Prometo que só amor, prometo que só amor Uma planta do vaqueiro Olha, peguei meu celular, desliguei na cara dela A mulherada tá ligando, eu quero ficar com ela A noite tá bombando, a festa vai ser bela O telefone tá tocando, eu não faria com ela Pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipipi, a mulherada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só com amor Prometo que só com amor, prometo que só com amor Pipipi, pipipi, o telefone tá tocando Pipipi, pipi, com a mulherada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só com amor Prometo que só com amor, prometo que só com amor Olha, peguei meu celular, desliguei na cara da vida Vai na batida do raqueiro Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pedindo sua opinião Olha de cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga É vendora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pedindo sua opinião Vai lá de cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Agilidade Agilidade No bicolevinho Qual que anda ainda tá negando Tá pensando que eu sou o quê? Esse pé fio estranho tá me visitando Não nega, eu sei bem que é você Quando tu pega e eu sei que tu chora E ainda sente o gosto do beijo meu Assume aí que tu sente saudade Toda vez que tu vê eu estou de medo Tu pode até parar de me seguir Pode até me bloquear A sua mente quer fingir que tu me esqueceu Difícil mesmo é conseguir deixar de me amar Tu pode até parar de me seguir Pode até me bloquear A sua mente quer fingir que tu me esqueceu Difícil mesmo é conseguir deixar de me amar O Raquel, o Raquel, o Raquel, o Raquel E o sucesso do Raquel Pra mim está que anda, ainda tá negando Tá pensando que eu sou o quê? Esse pé fio estranho tá me visitando Não nega, eu sei bem que é você Quando tu bebe eu sei que tu chora E ainda sente o gosto do beijo meu Assume aí que tu sente saudade Toda vez que tu vê eu estou de medo Tu pode até parar de me seguir Pode até me bloquear A sua mente quer fingir que tu me esqueceu Difícil mesmo é conseguir deixar de me amar Tu pode até parar de me seguir Pode até me bloquear A sua mente quer fingir que tu me esqueceu Difícil mesmo é conseguir deixar de me amar Sucesso do Raquel Sucesso do Raquel Vai, Raquel O meu patrão Mariano O rei da pingaio de Fortaleza O nosso atacareiro O esporto é do Brasil Vamos pra trás nada oficial Desde que a gente termina O que vale o que vale meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em mim Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria foi eu que escriei E pode me chamar de otário Eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra matematizar Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra matematizar O meu parceiro Samuel Arreio Gerardo e Cachoeirinha Meu vaqueiro velho Com o vaqueiro Eu não cuidei Eu não cuidei Um pouco de vale meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em mim Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria foi eu que escriei E pode me chamar de otário Eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra matematizar E agora é o vaqueiro Bora vaqueiro Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra matematizar Grava aí Jorginho Repetendo do vaqueiro E não tá já deixei seu amado vale E aí a grande vaquejada do Viana Segunda semana de dezembro E o maior forró de vaquejada do mundo É no sábado Dia 9 de dezembro Com o vaqueiro Viana E mais duas grandes atrações Vai ser braçado Eu passei no Rogério Pledis Com o vaqueiro Viana Toma da factura atacado Viana De Azul Viana Agora de onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem De onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem O braço do mar não tem coco vem O cara que roubada mas não é pra frente É ropa, tem cano mas não é torreira Cachaça não dá rasteira mas é o vaqueiro O pego tem cabeça mas não tem juízo O cabo da vassoura não perde ninguém A mão de pilão nunca bateu palma Agulha, costura e soma da lua Mas cada que vai pra lua ninguém vê poeira O trombonista toca com a boca fechada O sino toca com a boca aberta Quem rouba ladrão eu jamais acuso O mulher não é parafuso Mas a gente aperta E onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem De onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem Olha de onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Esse não tem De onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem Olha de onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem De onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem O braço do mar Não tem azeite O carangueiro mata Mas não é pra freio Revolta em cano Mas não é torreira Cachaça não dá rasteira Mas derruba ganho O braço tem cabeça Mas não tem ruízo O cabo da vassoura Não prende ninguém A mão de pilão Nunca bateu pra uma Barulha, costura E soma na lua A estrada que vai pra lupa Ninguém vê poeira O trombonista toca com a boca fechada O sino toca com a boca aberta Quem rouba ladrão Eu jamais acuso E mulher não é parafuso Mas a gente aperta De onde é que esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem E esse coco vem E esse coco vem Mas todo o coco tem azeite Mas esse não tem E esse coco vem O todo o coco tem azeite Mas esse não tem Toma a mão na perna, Brasil O Esporte Petro Brasil com raquete muito porró Nossa, tacanejo Eu com trezentos conto, eu vou pro forró Passa a noitônia na sã, chego bem quando eu vou rir Eu com trezentos conto de ranteiro tá formado Saio na sexta, salvo a segunda pira Vou pra vaqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto de ranteiro tá formado Saio na sexta, salvo a segunda pira Vou pra vaqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Com trezentos conto eu faço esse revolício Com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto eu faço esse revolício Com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta, revumada, tô distante Eu com trezentos conto eu já dou um sumiço Eu com trezentos conto de ranteiro vai ser grande Eu com trezentos conto de ranteiro tá formado Eu com trezentos conto de ranteiro tá formado Saio na sexta, salvo a segunda pira Vou pra vaqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto eu faço esse revolício Com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto eu faço esse revolício Com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta, revumada, tô distante E eu com trezentos conto eu já dou um sumiço Eu com trezentos conto eu faço esse revolício Música Quem amar não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou em me amar pra sempre E pra sempre ele ia ficar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Quem amar não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou em me amar pra sempre E pra sempre ele ia estar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Um homem feito eu Criado no mato, derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável, volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Criado no mato, derrubando gado E dizem que é pra dar o tempo Mas quando a gente fica junto você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não deve amar Mas quando a gente fica junto você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não deve ir Mas se não era pra me amar me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer só me ensinou a te amar Mas se não era pra me amar me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Paneta quebrada, papel rasgado E nele os meus sentimentos Põe mais um fora e mandou embora E dizem que é pra dar o tempo Mas quando a gente fica junto você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não devia Mas quando a gente fica junto você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele me leva pra cama Depois começa a brigar e diz que não devia Mas se não era pra me amar me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer só me ensinou a te amar Mas se não era pra me amar me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Senhora pra te amar Senhora pra te esquecer Porque tu só me ensinou a te amar Só te amar A deseja do vagueiro de lasca Olha o vagueiro Ah, pegado de lá Vá que é bom Americana veio passear no Nordeste Conheceu a gente do Cabra da Peixe Que derrubava boi Que tomava cachaça Ela ficou Foi apaixonada Conheceu vaquejada E não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro Ela quer toda hora Conheceu vaquejada E não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro Ela quer toda hora I love you, cowboy I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo Daquele jeito que tu vira ou sai I love you, cowboy I love you, cowboy A americana veio passear no nordeste, conheceu a gente do cabra da peste Que derrubava boi, que tomava cachaça, ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora, o love kit do vaqueiro ela quer toda hora Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora, o love kit do vaqueiro ela quer toda hora Vai love o cowboy, vai love o cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu vira ou sai Vai love o cowboy, vai love o cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu vira ou sai Oh, pegada do vaqueiro Oh, love o cowboy, sucesso viu Oh, batada pegada do vaqueiro Vai love o cowboy No meu sertão nós tem de tudo, de tudo aqui, aqui Tá chegando o inverno, boi gorda pra correr Bacanada na canela, churrasco pra quem quiser Meu cavalo já tá pronto pra não deixar voo em pé Aqui no meu sertão, vai só não faz chover Abre a ponteira, manda apoio, tô pronto pra dizer Aqui no meu sertão, vai só não faz chover Abre a ponteira, manda apoio, tô pronto pra dizer Olha o boy lá, olha o boy lá Olha o boy lá, olha o boy lá Se tem festa de gado, pode vir que eu tô procurando No meu sertão nós tem de tudo, de tudo aqui, aqui Tá chegando o inverno, boi gorda pra correr Bacanada na canela, churrasco pra quem quiser Meu cavalo já tá pronto pra não deixar voo em pé Aqui no meu sertão, vai só não faz chover Abre a ponteira, manda apoio, tô pronto pra dizer Aqui no meu sertão, vai só não faz chover Abre a ponteira, manda apoio, tô pronto pra dizer Olha o boy lá, olha o boy lá Só pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E o velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Olha o sucesso do Raqueiro Piora É mais uma composição dele Do melhor do Raqueiro Real A minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de mim capaz de menos de aparecer Não digo que sou o melhor Deixar o povo dizer Vem ver minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Vem ver minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Só pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação E um velho pinhão Não é pra gastar um custão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Na minha boca você nunca vai Me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de mim capaz de menos de aparecer Não digo que sou o melhor Deixa o melhor que nasci pra vencer Vem ver minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Vem ver minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o mel Tive que provar do véu Sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação E um velho pinhão Sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação E um velho pinhão Não é pra gastar um tujão Que a rede rasada Vai ser meu cajão Vai na sua banda É o vaqueiro de ara O vaqueiro do sertão pro mundo Olha o forró do vaqueiro Eu quero um amor Pra mim Me dar a sua mão Me diz que sim Você é o céu e o mar Minha estrela Tem outra galáxia Eu vou te buscar Bater a luz com uma nave Nela eu vou te encontrar Eu tô saindo da terra Eu já vi Só quero te amar Vem me abraçar E dar a sua mão E junto o seu coração Eu só quero te amar Vem me abraçar E dar a sua mão E junto o seu coração Eu quero amor Pra mim Pra mim Me dar a sua mão E diz que sim Você é o céu e o mar Minha estrela Em outra galáxia Eu vou te buscar Bater a luz com uma nave Nela eu vou te encontrar Eu tô saindo da terra Eu já vi Só quero te amar Vem me abraçar E dar a sua mão E junto o seu coração Eu só quero te amar Vem me abraçar E dar a sua mão E junto o seu coração Vem me abraçar 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 Eu me sinto sufocado Eu me sinto sufocado Nesse apartamento Eu morro mas não me acostumo Com esse céu cinzento Amigo Amigo se cortar nos dedos Pra que o povo tem medo De andar na rua Não tem quinta Nem terreno As horas que corre ligeiro Ninguém vê a lua Não troco Não troco meu botinho assado Meu guisado De pirão O derrotismo De sushi Minha assada E raqueirada Nem compara Com as baladas Sem graça Doce Não trocadão E raqueirada E raqueirada E raqueirada E raqueirada E eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se contar nos dedos, aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro, as horas que correm ligeiro, ninguém vê a lua Não troco meu bolinho assado, meu guisado com pirão por dez rodinhos de sushi Minhas farra de vaquejada, não compara com as baladas, sem graça daqui Sou mato, eu sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou mato, eu sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, eu sou me saí do sertão e o sertão não sai de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto